top 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 Fala sua top E aí, tudo beleza? Cara, é o seguinte, no último vídeo eu inventei de descolorir a minha franja, porque eu queria fazer o que? queria fazer uma mecha colorida mas confesso pra ti que não gostei do resultado final, aliás o resultado final, gente, da porcaria que eu fiz no último vídeo, está no meu instagram, e eu fiquei pensando o que eu ia fazer com o meu cabelo, porque eu estou em transição, não é mesmo? Então alisar não é, não é uma coisa que eu quero agora eu quero realmente deixar meu cabelo crescer e ver ele natural, e por causa disso, amiga, eu resolvi encarar perder meu medo do cabelo curto e fazer o Big Shop, pois é vou cortar tudinho aqui com você agora e me dá muito medo, gente me dá muito medo de cortar meu cabelo porque meu cabelo sempre demorou muito para crescer, né? meu cabelo sempre teve essa demora de crescer desde que eu era pequena, não sei porquê mas é dele, é da minha natureza porém, amiga te confesso que a transição está sendo uma descoberta espiritual e um autoconhecimento muito grande tem... me faz tu refletir muito sobre inseguranças que eu tinha e inclusive uma delas era com o meu cabelo eu nem lembro como é que era a textura do meu cabelo, nem lembro qual era o cor do meu cabelo nem lembro como era realmente o meu cabelo natural mas eu lembro o quanto que ele me incomodava e como são 17 anos utilizando Enê eu não sei se esse incômodo era realmente meu ou se foi algo que foi implantado na minha cabeça e isso começou a bater muito ali, né? muito ali naquela parte do cerebrozinho que fica ali, ó falando com você de vez em quando, sabe? que fica ali, ó pois é e eu resolvi encarar descobrir e entender se realmente eu não gostava do meu cabelo natural ou se era alguma coisa ali que eu estava incomodada por questões externas, né? e está sendo incrível tem dado muito medo confesso mas também tem me feito me conhecer cada vez melhor e é isso que tem me dado assim, a coragem de, sabe? de encarar mesmo mesmo sabendo que estou com medo mesmo sabendo que pode dar merda que eu posso não gostar é o lance de se descobrir, sabe? de se conhecer de se enfrentar e se tornar uma pessoa cada vez melhor, sabe? se libertar ligar realmente o grande F para esses padrões imposto sempre sobre nós eu sou muito grata a tudo que eu vivi com o Enê a toda a experiência por ter recuperado a minha autoestima por ter me dado autoestima e ter me trago até aqui mas hoje eu não me reconheço mais com cabelo preto não me reconheço mais com cabelo liso não me reconheço mais com esse padrão criado, né? em torno do Enê isso não faz parte de mim não faz parte de quem eu sou e é hora de mudar obrigada por ter me acompanhado até aqui e espero te ver também me acompanhando nessa nova fase que eu estou entrando um beijo até o próximo vídeo tchau fui mas eu volto, hein? tchau 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 Obrigado.